Árbitros, inclusive foi uma sugestão de muitos árbitros, porque a gente fez um curso aqui na... administrei um curso de biomecânica cruzado pela associação, e aí a gente falou mais tanto sobre esse assunto, e isso é uma coisa que realmente faz muita diferença dentro da nossa performance aí dentro da marcha. Então, a gente vai ter um período expositivo, fazer a palestra, no final a gente vai ter um período onde vocês podem participar, fazer perguntas, tá? Fiquem bem tranquilos aqui. Vou tentar também usar uma didática bastante acessível a todos, né? Então, eu queria contar um pouquinho, primeiro, da minha história como... dentro da biomecânica, dentro da ortopedia. Então, essa é a primeira turma de biomecânica formada aqui em Minas Gerais, foi realizada no Hospital VetCheck, né? Tem vários veterinários aí que trabalham diretamente com vocês aí no dia a dia. Esse foi o primeiro curso de biomecânica administrado no Brasil também, foi no Hospital VetCheck há muitos anos atrás. Alguns cursos aí que eu ministrei em várias regiões dentro do país, na área de ortopedia e de biomecânica. Aulas da pós, então, sou professora da pós e da educação do Ibervete, que é o Instituto Brasileiro de Veterinária. Agora só a série de São Paulo, mas a gente tinha outros locais como Rio de Janeiro, inclusive eu tenho alguns alunos do Rio de Janeiro aqui. Como também aí para os alunos. Isso foi uma palestra que eu ministrei no Encontro Internacional do Ibervete, sobre biomecânica das lesões osso-articulares em cavalos atletas e o uso do cartofen. Alguns treinamentos pessoais, pessoal da Bahia, uma veterinária da Colômbia, outros veterinários de São Paulo. Fizemos alguns ciclos de palestra também no Nordeste. No SOE, que é uns anos atrás, em 2019, eu fiz treino um curso sobre mecânica aplicada à lesão ortopédico, de utilização de performance atlética e química. E uma das minhas maiores conquistas profissionais foi porque eu fui instrutora da maior autoridade mundial na hora da ortopedia, que é o professor Jean-Marie Denouard. E esse senhor aqui, ele é proprietário do CIRALI, que é um centro de ortopedia na França, na Normandia. E aí é equipe dos escritores. E aí eu fiquei representando no Brasil. Esse foi um curso administrado em fevereiro de 2023, de biomecânica para os árbitros do Mangalara Machador. Uma das coisas que a presidenta Cristiana fez foi realmente dar condição, capacitação para os árbitros, uma iniciativa muito bacana. E aí tive a oportunidade de administrar esse curso. Aqui foram alguns momentos do curso, onde faço a pintura do animal para demonstrar a função dos músculos, a biomecânica, a parte prática. Pessoal aí do Ares. E eu também fiz o curso de biomecânica aplicada ao Mangalara Machador, para o Ares Morada Nova e Serra Bela. Foi uma experiência também muito legal. onde, além de fazer toda a parte teórica e prática, a gente também teve a oportunidade de demonstrar alguns exercícios funcionais que são necessários, né? E como os músculos se comportariam aí nesses exercícios. E aí, qual a importância, né? Quais são as interferências que o conjunto de frente causa na mente? A gente compreende o conjunto de frente, a cabeça, o pescoço e os membros torácicos, tá? Na verdade, eu vou abordar muito mais a cabeça e o pescoço, mas é claro, o membro torácico, ele se conecta ao tronco muito pelo pescoço, né? Também. Então, tem uma relação direta, não tem como separar, na verdade, com a parte do cavalo. Então, é a interferência direta sobre a biomecânica da marcha. A gente vai falar muito disso hoje, sobre a performance, sobre a alteração de associação, de amplitude de passada, no sistema músculo esquelético. Então, a gente sabe que o posicionamento do conjunto de frente pode causar fadiga muscular precoce, pode causar lesões musculares, pode causar sobrecarga sobre as articulações, reduzindo a longevidade atlética desses animais. altera diretamente no engajamento. A gente vai ver promoção, tanto nos membros pélvicos, quanto na estabilidade da coluna vertebral. Com relação à coluna, também está relacionada à estabilidade, a lesões e ao próprio andamento. A gente vai ver que, para o cavalo marchar, ele tem que ter uma coluna estável, tanto com a musculatura de dor, quanto a musculatura abdominal estabilizada, para que ele tenha uma eficiência rápida na brota dos apontos. Bem-estar animal, a gente sabe que cavalo com dor não performa bem, muda o andamento, muda a dissociação, perde rendimento. Então, a gente sabe que isso é muito importante, então não tem como fugir disso. Então, tanto causando banqueiras, quanto dores na nuca. Eu tenho muitos casos de cavalo mangalar e machador com problema de nuca, e às vezes sem diagnóstico. E lesões do aparato suspensório do boleto, aqueles cavalos que têm lesões do ligamento suspensório do boleto, quem mexe com o cavalo já ouviu esse nome aí, algumas vezes. E também interferência no sistema respiratório, a gente vai ver isso. E, obviamente, na equitação, na comodidade, no gesto de marcha, no estilo, todas as coisas. Então, aproveitando que a gente está dentro da nacional, quando eu fiz o curso para os hábitos, eu criei, dentro de cada item de avaliação do julgamento, quais seriam as interferências, quais são os quesitos que vão interferir em cada item de julgamento. O primeiro item, que é o mais importante aí, é o gesto de marcha, segundo comodidade, adestramento, rendimento, estilo e irregularidade. Então, eu citei e listei algumas coisas que vão gerar alterações, ou que vão interferir diretamente nesse gesto de marcha, nessa comodidade, nesse estilo. No gesto de marcha, obviamente, o primeiro fator é a genética. O cavalo precisa ser marchador, óbvio. Características morfológicas, então, características raciais, ângulos de escápio, meral, ângulos de articulação, joelho, febre, último, batelar, ângulos de jarrete. Em relação ao conjunto de frente, o ângulo, que a gente fala que é o ângulo de virbou, que é esse ângulo entre a cabeça e o pescoço. Então, tudo isso interfere diretamente no gesto de marcha. O adestramento, claro, se é um cavalo, o cavalo até pode ser um cavalo que tenha um gesto de marcha bom, tenha uma marcha eficiente, como a gente gostaria que fosse, mas, se o cavalo for mal adestrado, ele não vai conseguir, obviamente, se envolver aí em todo o seu potencial. Posição do conjunto de frente, então, a gente já vê a importância do nosso tema, já nesse primeiro item, a gente vai ver como isso interfere na associação, na amplitude, na frequência, posição da cela, condicionamento físico e excesso de treinamento também, que é uma coisa que, infelizmente, a gente tem muito, a gente vê muito isso numa galarga, muitos cavalos que acabam tendo queda de performance, não por falta de condicionamento, mas por excesso de treinamento. Controle dela muscular, então, é como o sistema nervoso controla a movimentação desses músculos. Grau de extensibilidade muscular, o que é isso? Grau de alongamento muscular. A gente vê que, muitas vezes, como o cavalo trabalha na pressão e trabalha com um movimento curto, ele acaba tendo algumas restrições desse alongamento muscular. E aí, isso, a longo prazo, acaba interferindo diretamente. Ah, por que o cavalo está dando retro pegado? Por que o cavalo está dando sobre pegado? Enfim, muitas vezes, a gente está pecando, porque esses cavalos estão ficando cada vez mais encurtados, e isso está impedindo do cavalo fazer esse movimento, não porque ele não tem aquela qualidade de marcha, mas porque a musculatura dele está rígida, ela não está elástica. Então, a gente precisa de alguns exercícios para fazer isso voltar ao normal. Porque a gente sabe que o cavalo mandalar é marchador, ele tem ângulos, ele tem linhas que são musculatura, que são, assim, absolutamente capazes, né? Muito bem distribuído o cavalo mandalar é marchador. Então, o fato dele não fazer, muitas vezes, claro, pode ser uma questão genética, para ele não ter as populações necessárias, acontece, obviamente, mas, muitas vezes, ele tem tudo, mas ele não tem o treinamento adequado. E as quantificações. Dentro da comodidade, então, obviamente, é destramento, equilíbrio corporal, temperamento e dor. Então, às vezes, o cavalo tem um temperamento difícil, e, às vezes, ele tem dor, e ele não está sendo cômodo, porque ele está se defendendo, depende do gesto de marcha, e depende, de novo, do posicionamento de frente. Eu não posso me ater muito em cada entendência, vou passar rapidinho, porque senão não consigo chegar no nosso ponto final. Dentro do adestramento também, outro critério de julgamento, seleção dos cavalos, então a gente precisa ter uma boa seleção dos animais, uma boa doma, dar instrução aos treinadores e domadores, uma ideia, inclusive, da Cristiana foi essa, que, como os árbitros, eles são formadores de opinião, era preciso que eles mudassem a mentalidade para que isso chegasse ao cavaleiro, ao dono do ar, enfim. Ativação da musculatura, estabilizadora da coluna, então a gente vai falar disso, seleção de empocadura, e também a utilização desses exercícios funcionais que vão ajudar. Então, novamente, conjunto de frente aí, em um dos quesitos. Rendimento, então, amplitude da passada, vai depender da conformação, da utilização das costas do cavalo, do grau de alongamento da musculatura femoral caudal, posterior de coxa, posicionamento do conjunto de frente, condicionamento físico, exercícios funcionais e claudicação. O cavalo com dor vai alterar, com certeza, esse padrão. O estilo está relacionado à nobreza do movimento. Então, isso depende do temperamento do cavalo, da conformação. Por que que eu vou fazer aqui? Porque cada cavalo tem uma condição anatômica de fazer o movimento. Eu não vou querer que um cavalo que tenha esse ângulo de cabeça e pescoço pequeno, que esse cavalo trabalhe na vertical, da mesma forma que um cavalo que tem um ângulo maior. Então, a gente tem que respeitar a anatomia do cavalo. Naturalidade do movimento e também controle neuromuscular. Na regularidade, uma das coisas que eu coloquei aqui é a seleção de estratégia das provas. Então, às vezes, os cavalos chegam nas provas muito cansados, não conseguem ter uma regularidade durante o concurso, porque eles estão extremamente fadigados. Então, selecionar quais as provas eu realmente preciso levar esse animal para que essa prova funcione como um treino para o que a gente está vivendo hoje, que é a nacional, porque o objetivo é esse. Quando a gente pensa em treinamento, em ciclos de treinamento, a gente pensa em ciclos, microciclo, macrociclo e mesociclo. Então, chegar no dia da competição, com o cavalo no auge do seu treinamento e não no fim, no final. Acabou o cavalo, não é o cavalo nacional. Então, isso a gente deve evitar. Bem-estar e alimentação. E, de novo, consicionamento do conjunto de frente. A gente vai ver, interfere na respiração. Se o cavalo não respira bem, ele vai ter cansaço muscular mais rápido. Então, a gente vai ver tudo isso. Então, a gente tem algumas formas de objetivas de avaliar o movimento. Então, a gente tem duas coisas. A cinética, que avalia as forças que estão acontecendo, as forças que estão atuando para aquele movimento acontecendo. E eu tenho a cinemática, que é... Desculpa. E é quando a gente coloca esses marcadores aí de flexivos. E aí, as câmaras captam e calculam todo o grau de cada articulação. Quando flexiona, quando estende. A cinética é com o que eu mais trabalho. Então, são esses sensores iniciais que a gente coloca nos cavalos em pontos específicos. E ele vai demonstrar exatamente quais são as assimetrias do animal. Então, vai calcular através de giroscópio, atelerômetro, cálculo de velocidade angular, tudo. Quanto de força esse cavalo coloca, quanto de assimetria eu tenho em relação a esse movimento. Então, ele vai me gerar um gráfico matemático dizendo se esse movimento é assimétrico ou não. se eu tenho um membro torácico direitimétrico ou não. Assim, sucessivamente. Então, a vantagem desse sistema é que hoje a gente faz uma avaliação a campo, que é diferente da sistemática, porque a sistemática tem que ter um ambiente controlado, tem que ter a câmara, tem que ter tudo certinho. Então, essa avaliação eu faço a campo. E para que isso serve? Para que a gente usa? Esse trabalho aqui, ele fala que existe 97% de apurácia nesse sistema e que ele avalia claudicações biclínicas. Às vezes, você percebeu que o seu cavalo está diferente, não está legal, não é assim esse cavalo que você conhece, você está acostumado a montar. E aí, às vezes, esse cavalo está com alguma claudicação que ainda não está evidente, não está clara ainda. Está aquela coisa que qualquer um viu, até mesmo um veterinário mais experiente vê. Então, o sensor, ele é bastante sensível, ele consegue captar qualquer alteração nesse movimento. Então, avaliar a simetria do movimento. Então, avalia tanto os membros da corpona quanto o cavaleiro. Então, se eu coloco no cavaleiro, eu sei se é o cavaleiro que está gerando a simetria no cavalo ou se realmente é o cavalo que está simétrico. Eu consigo, numa seleção de potros, por exemplo, eu poderia colocar para ver, olha, qual o potro mais simétrico? É esse ou é esse? Então, eu posso usar o sistema, porque eu saio da subjetividade do olho humano, da experiência humana, para ter um dado matemático. A única restrição é, ele é muito aplicado à marcha batida, mas ele não tem efetividade na marcha batida, porque ele não consegue fazer essa avaliação. Também para avaliar a performance, então, eu instituí um exercício tal para esse cavalo. E aí, eu quero ver se esse cavalo teve alguma evolução em alguns parâmetros que ele não tinha antes. Então, eu consigo fazer essa avaliação pelos sensores iniciais. E também para avaliar a resposta dos autotratamentos. Então, às vezes o cavalo está com uma manqueira, fiz um tratamento, quero saber o tanto que esse cavalo melhorou. Então, eu consigo também, de uma forma objetiva, avaliar isso. Eu trouxe esse gráfico, porque eu achei sensacional, eu nunca tinha visto, mas eu tive a oportunidade de fazer um cavalo excepcional, uma galaga marcha batida, é um animal que já foi várias vezes campeão nacional, inclusive, e comparar se ele vira esse movimento com um cavalo de trocho. Olha que interessante. Aqui, a gente vê, em azul, o movimento da cabeça, e em roxo, o movimento da sermelha. Aqui, a gente tem um 0.0, que é a mão direita, que é a mão esquerda. Estou falando só de membro torácico, não coloquei membro pélvico. Mas aqui seria o 0. Então, aqui seria o movimento sem movimento. Então, o cavalo está sem movimento. A curva para cima é o tanto que o cavalo sobe, o tanto que ele propulsa, o tanto que ele impulsiona. Opa! Para vocês acordarem. E a curva para baixo é o quê? É o movimento do apoio. É a força que o cavalo coloca, que a gente chama de força de reação do chão, quando ele coloca a mão no chão, casco no chão. Então, olha que legal. Olha a diferença que eu tenho em relação ao ponto zero, que seria o equilíbrio total, né? O cavalo não se mexe, obviamente, porque o cavalo é zero, porque ele não está parado. Olha a diferença de deslocamento que eu tenho de um cavalo marchado para um cavalo de prontos. É absurdo. E a gente observa, o que eu acho mais legal nesse gráfico também, além de perceber a diferença, isso aqui está relacionado ao quê? Comodidade. Total. Isso aqui é o sul para sul da comodidade que a gente tem. É isso? Então, a gente vê que o cavalo marchador, ele tem muito mais assimetria de impulsão, de propulsão, do que de recepção, acho. Então, assim, ele desloca muito mais a curva para cima do que para baixo. Então, é aquela história. O cavalo é rasteiro, certo? Ele desloca pouco do chão. Ele sobe mais do que ele bota esforço no chão. Então, eu achei muito legal isso, que eu tive a oportunidade de comparar. Para entrar na palestra, a primeira coisa que eu queria era... fazer alguma alteração de conceito, tá? Porque existem termos que são errados, usados de forma errônea. Então, a gente vai falar muito sobre extensão e flexão de coluna. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você. Extensão da coluna... Vamos falar primeiro de... Tá, vamos lá. Extensão da coluna. Quando eu falo que o cavalo estendeu a coluna, estendeu o pescoço, ele vai elevar o pescoço, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente confunde extensão de pescoço com flexão de pescoço. Ó, extensão é para cima, flexão é para baixo, tá? Estendi minha coluna, flexionei minha coluna, certo? Tá, mas a mesma coisa. Quando ele... Quando eu falo assim, ó, o cavalo teve um alongamento de pescoço, a gente fala que o cavalo estendeu o pescoço, mas normalmente ele está com o pescoço para baixo, certo? Isso não é extensão, isso é flexão. Mas sabe por que a gente fala errado? Porque a gente pensa na extensão da tomada, porque ela alonga, certo? Então, a gente fala isso aqui, ó, o cavalo fez isso. Ele estendeu o pescoço, ele alongou o pescoço, tá? Mas todo movimento que vai para baixo é flexão. O que vai para cima é extensão, tá? Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês, para a gente tirar, né, esse erro aí. Extensão é o elevar. Alongamento é isso. Agora, toda vez que o cavalo alonga, abaixando a cabeça, eu tenho flexão, tá? Pensa em você. Se você estiver na dúvida, faz assim. Extendeu para cima. Flexionou para baixo, tá? Beleza. Ficou claro? Então, quais são as características raciais que vão interferir lá do mecânico dessa massa? Existe um modelo de marchador ideal, então existe todo o cálculo desse tamanho de pescoço, de cabeça em relação ao pescoço, ângulo, etc. Por que que isso é importante? Porque a cabeça e o pescoço, né, o conjunto de frente, ele recebe muito mais peso, né, tem muito mais peso na mão do que no pé do cavalo, certo? 60% do peso está nos membros torácicos, cabeça e pescoço, sendo que 10% do peso está entre cabeça e pescoço, tá? Como eu tenho uma coluna cervical que é extremamente... Como eu tenho uma coluna cervical que é o pescoço do cavalo extremamente móvel, o cavalo consegue flexionar o pescoço, estender o pescoço, fazer latroflexão, fazer rotação. Então, dentro da coluna vertebral é a parte mais móvel, é o pescoço, tá? Então, ela funciona como uma viga em balanço. Então, se a gente for pensar na engenharia do sistema, isso aqui, cabeça e pescoço, funciona como um pêndulo, tá? E aí, eu tenho interferência de todo o resto do segmento do cavalo através da modificação do conjunto de frente. Então, por isso que é tão importante a gente entender isso. Esse foi um desenho que eu fiz exatamente pra mostrar como as coisas se conectam. Então, aqui a gente tem o ligamento no cal, tem a musculatura do dor, que é chamada diretor espinhal, que vai se conectar ao glúteo médio, que é ali a região da garupa, e isso se conecta também a toda a região ventral do cavalo através da musculatura abdominal, até a cabeça. Então, não tem como eu fazer uma interferência aqui sem gerar alterações no cavalo inteiro, porque isso é um ciclo fechado, isso é uma cadeia fechada. Então, a primeira coisa que a gente pensa aí, vamos falar um pouco sobre tamanho da cabeça e comprimento do pescoço. Então, a gente vai ver que a gente tem interferências de carga certo do torácico, eu vou explicar pra vocês. Isso tá relacionado a lesões de coluna, então alterações aí das raízes nervosas, vai gerar tronso, desequilíbrio e peso sobre os mentos torácicos e vão determinar também lesões articulares, ligamentares, tendências e... Então, aqui é só pra mostrar que a coluna cervical tá aqui na região do pescoço. A coluna vertebral é dividida, então, em coluna cervical, torácica, lombar, sacral, cocíde. Então, todo esse sistema aqui funciona integrado e a gente tem uma corda, como se fosse uma corda, que liga o cavalo inteiro. Deixa eu botar aqui uma forma de desenhar pra facilitar pra vocês o entendimento. E aí eu tenho uma ligação como se fosse da cabeça do cavalo à ponta do rabo, tá? Esse selinho em amarelo seria um ligamento no carro que se conecta ao ligamento supraestinoso. Não interessa o nome pra vocês, mas eu preciso que vocês entendam o raciocínio, tá? E ele se continua na região ainda garota como ligamento sacrociático dorsal. Então, eu conecto como se eu tivesse uma linha que conectasse o cavalo da ponta da cabeça à ponta do rabo. Por isso que qualquer interferência que eu fizer no conjunto de frente, eu vou interferir com o cavalo inteiro que vive no engajamento. A gente vai ver tudo isso. Frequência do movimento, amplitude do movimento, dissociação, tá? Então, aqui é só um gráfico pra mostrar o grau de movimentação. Então, a gente observa que a parte mais móvel da coluna cervical aqui é a região da cabeça, que é a articulação que faz flexão e extensão da cabeça. E também a região mais saudável da coluna cervical aqui, onde a gente já entra no tórax. Nessa região aqui é bastante rígida, obviamente, eu preciso ter uma base rígida pra que as costelas albergue aí todas as vísceras, né? Então, isso precisa ser estável, não pode ficar balançando. E a gente tem também uma região lombar que tem uma mobilidade bastante baixa. O único ponto aqui da coluna tórax-lombar que é móvel é a articulação lombossácrica. O que é isso? É a articulação que faz o cavalo fazer o engajamento, porque se não tivesse mobilidade, o cavalo não conseguia nem engajar, nem propulsir, nem empurrar. Porque, então, essa articulação é extremamente importante pra progressão ideada do cavalo. essa coluna ela é dividida em curvas, tá? E aí, pra gente, pra não falar tudo pra vocês, interessa o quê? A gente tem essa curva que é chamada de curva cérvico-torácica ou curva cervical caudal. É a parte final da curva, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque na coluna a gente tem segmentos ósseos, tá? A gente tem as articulações que são aqui, a parte de cima. Isso é uma articulação normal, como se fosse um boleto, como se fosse um jarrete, é uma articulação normal. Tudo que acontece no boleto, artrógico, novitio, ojoartrite, o cisco, tudo pode acontecer nessa região da coluna também, tá? A união entre uma vértebra e outra, a gente tem esse foranizinho, esse buraquinho aqui, que saem as raízes nervosas e vão fazer o quê? Vão controlar a movimentação das mãos do cavalo. Então, o que a musculatura consegue fazer de flexão, extensão, é controlado por esses nervos. E esses nervos, eles saem exatamente da região caudal da coluna. Então, nessa região aqui ó, da curva, que eu falei pra vocês lá, quanto maior a cabeça do cavalo, quanto maior o pescoço do cavalo, mais peso eu vou ter nessa região. E qual é o problema de ter mais peso nessa região? É porque nessa região eu tenho a saída dos nervos, tá? Que vão controlar toda a movimentação dos músculos das mãos do cavalo. Então, se eu tenho uma carga acentuada aí, ou se eu tenho um cavalo que trabalha numa posição de conjunto de frente, por exemplo, invertida, elevado demais, o que acontece? Esses forames, eles ficam menores. E aí, com o tempo, né, desse cavalo trabalhando numa posição que não é legal, então, até mesmo o cavalo tem uma posição certa, mas o próprio peso da cabeça já induz mais estresse do que. O que vai acontecer? Essas raízes nervosas vão se inflamar, esse cavalo vai começar a ter dor, vai ter claudicação. Muitos cavalos que eu examino são cavalos que às vezes eles só apresentam uma redução, uma perda de protração, né? Quando esse membro vai pra frente, ele perde a protração da mão, o avanço da mão, porque quando são montados. Então, porque quando você bota o peso do cavaleiro, essa curva, ela se acentua. Então, tem mais compressão desse tempo e aí o cavalo tem dificuldade, tá? Então, olha como isso é importante. O tamanho da cabeça, então, exatamente, aqui foi um curso que eu dei em São Paulo, aqui a gente fez uma dissecação do pescoço do cavalo e aqui exatamente sai todos os nervos, olha aqui, o tanto de nervo, ó, daqui aqui, que vai inervar a mão do cavalo. Outra situação é, se eu tenho um cavalo que ou está trabalhando com um posicionamento ruim do conjunto de pente, ou é um cavalo que por si só já tem uma cabeça muito grande, um pescoço muito longo, a gente já vai ter mais estresse sobre essas articulações. Esses cavalos podem desenvolver astrose e essa astrose vai gerar claudicação, vai gerar perda de proteção, o que é isso? É aquele cavalo que quando se eleva ele se perde todo, né? Fica todo banco. Por quê? Os problemas da coluna cervical, do pescoço, interferem também no meio do pé ou o pé. Então, quando a gente pega cavalos com astrose acentuadas já de pescoço, eles são aqueles cavalos que parecem bambos, parecem EPM, que tem bombeira. Muitos deles não é bombeira de EPM, problema de EPM. É problema cervical, tá? Problema de coluna. O cavalo tem um sistema de economia de energia que é o quê? Utilização de energia elástica. O cavalo é um ser fantástico em que ele tem uma complexidade de estruturas que facilitam o movimento que fazem com que ele adquire a alta velocidade rapidamente, que ele tenha eficiência do movimento, que ele gaste menos energia para fazer o movimento. Então, é muito necessário que esses cavalos, realmente, principalmente, o mangalarra marchador, tenha elasticidade, tá? Então, por isso é importante o alongamento, por isso é importante os exercícios de alongamento porque a gente precisa o quê? De uma base estável, mas a gente precisa de membros elásticos, ok? Então, uma das estruturas muito importantes nessa elasticidade é o ligamento local. Lembra que eu falei lá que ele tem um pouquinho? Então, ele vai, esse ligamento, ele parece uma borracha, literalmente, uma borracha. Esse foi um curso que eu usei também lá em Brasília, e aí a gente dissecou e a gente fez uma demonstração, olha a elasticidade desse ligamento. Então, quando o cavalo faz esse movimento, quando ele tem amplitude e movimento do pericoso, ele consegue ter mais eficiência nesse movimento. Por isso que a gente libera ou traz o cavalo com a mão, com a embocadura, ou com com a xingal, ou com gamada, então é extremamente elástico. E a gente vai ver que alguns posicionamentos de conjunto de frente, da posição da cabeça em relação ao pescoço, impossibilitam a ação do ligamento local. Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. então foi feito um estudo na Universidade Federal de Viçosa do efeito de diferentes posições de cabeça e pescoço nas variáveis cinemáticas do Mangalá e do Machado. Então, o que eles testaram? Eles testaram cavalos numa posição livre, rédea livre, S.A., tá? um cavalo numa posição ideal, a gente vai falar sobre essa posição ideal, um cavalo invertido, ou seja, o pescoço está ao grito de marca, o grito de marca e a cabeça está voltada acima da linha vertical. E uma posição vertical, onde esse cavalo está amassado, literalmente, como está pesado, né? O cavalo está com a punta do focinho atrás da vertical. Então, a gente vai ver os efeitos de cada posicionamento dentro do andamento. Primeira coisa que não quero, obviamente, que vocês gravem nada de músculo, entendam isso, mas o que eu queria mostrar com esse aqui. Existe um movimento independente entre o pescoço e a cabeça. Eu posso ter um pescoço estendido com uma cabeça hiperflexionada. Ou eu posso ter um pescoço flexionado com uma cabeça estendida. Então, por que o cavalo consegue fazer isso? Porque ele tem músculos específicos na região de nuca que capacitam ele a fazer esse movimento. Tá? Então, aqui, representando um movimento de flexão no caso. Esse cavalo está com o pescoço estendido, lembra? Elevado a estendido. flexionado é baixo e a cabeça está flexionada. Então, os movimentos estão independentes. O que que acontece quando eu tenho um cavalo com excesso de flexão no carro? Cavalo na vertical, que é aquele cavalo que está com o pescoço estendido, né? E a nuca extremamente flexionada. primeira coisa, pouca ação do ligamento no carro. O que que isso interfere? Ó, ligamento no carro está tenso, o cavalo está assim, ó. O ligamento, ele não tem mobilidade. O que que acontece nisso? Ele fica ineficiente no movimento desestabiliza a coluna do cavalo. Então, esse cavalo que desestabiliza a coluna vai ser um cavalo que vai ter mais assimetria do movimento porque a coluna dele não está estabilizada, tá? muita tensão nessa região de nuca e alguns cavalos apresentam o que a gente fala de head shaking, aqueles cavalos que trabalham batendo a cabeça. Então, muitas das vezes são cavalos que têm dor na nuca, né? Às vezes, claro, tem problema de dente, tem problema na ATM, mas é muito importante esse diagnóstico. Então, aqui é mostrando dois casos de um cavalo mangalá que machucou que atendia, onde nessa radiografia a gente vê aqui a nuca que é a cabeça do cavalo, tá? Aqui a articulação a planta hospital que é a primeira articulação da nuca do cavalo e a gente observa que aqui tem alguns fragmentos nessa região no ponto de inserção do ligamento no cavalo. E nesse mesmo cavalo existe um tendão, dois tendões que ficam aqui bem torno da cabeça do cavalo que chama semispinato capu que é o músculo principal músculo que levanta, eleva a cabeça do cavalo, tá? Então, esse músculo é muito grande, muito famoso e ele tem dois tendões que são muito importantes dentro da movimentação do cavalo. E olha só, um lado normal e olha o outro lado. Então, essa égua ela alterou. Por que que eu fui chamada para atender esse animal no centro de treinamento? Porque essa égua era uma égua que ela era ótima, ganhava tudo, era uma égua que vinha sempre se destacando em pista e de repente essa égua ficou extremamente brava, irritada, arrabejando, era uma égua que batia a cabeça, era uma égua que ela não estava mais conseguindo entrar em pista, literalmente, não estava mais entrando em pista porque ela se desmanchou, literalmente ela se desmanchou, tá? Então, é muito importante que a gente pense em uma posição de cabeça dessa, um excesso de flexão de nuca vai gerar dores, não só musculares, tá? Também tendões, enfim, articulação pode se inflamar, então várias coisas podem acontecer. Dentro dos quesitos de avaliação de julgamento, o que acontece na dissociação do movimento? Então, o que é, primeiro? Aí vamos tirar uma dúvida. Diagrama de marcha, diagrama do andamento é o quê? O diagrama é o que é um cavalo de trote, qual o diagrama do trote? Pípedes diagonais com momento de suspensão. Isso, isso, tá? O que é um cavalo que marcha? trípse apoio, bípede diagonal e bípede lateral. Isso caracteriza um cavalo marchado. Esse diagrama é fixo, porque se o cavalo, como é que é fixo? É genético, tá? Não vou dizer fixo, não é genético. Por quê? Esse cavalo, para ele ser de classificado marchador ou trotador, ele tem um diagrama, senão ele não é marchador, ou então ele não é trotador, tá? O que a gente altera é a dissociação. O que é a dissociação? É como esse cavalo vai fazer as trocas de apoio, né? Quanto tempo esse cavalo vai ficar na diagonal, quanto tempo esse cavalo vai ficar na lateral, quanto tempo esse cavalo, qual é a velocidade que ele vai fazer isso, a eficiência que ele vai fazer isso, tá? Então, essa dissociação a gente altera em qualquer momento que a gente quiser, tá? Porque a gente tem recursos para fazer isso e vocês sabem muito bem como que encarta um cavalo batido na picada. Como que é? E o treinador aí? Mantém a pressão e levanta a cabeça, certo? e levantou a cabeça, inverteu a cabeça do cavalo, botou na pressão, o cavalo vai fazer mais movimento lateral do que diagonal. Então, você altera a dissociação do cavalo. Só que o diagrama é, o cavalo é marchador, então é aquele diagrama. Beleza. Então, no excesso de flexão local, o que acontece? Aumenta, no quesito dissociação, o excesso de flexão de nuca gerou um aumento da arquimetria dos membros corajos. Então, vai ter aquele cavalo que vai trocar instável, tá? E vai alterar também, nesse estudo, eles perceberam que houve uma alteração de par diagonal do lado de preferência do cavalo. No quesito amplitude da passada, né? Então, o que é amplitude da passada? É o quanto o cavalo ganha terreno, é o rendimento desse andamento, certo? Então, a gente também altera o excesso de movimento, fazendo sobre pegada ultra-pegada, retro-pegada, certo? Isso aí. Então, posições com maior restrição da rédea e menor ângulo da nuca são as que geram mais instabilidade no animal, o que pode ter levado os cavalos a utilizarem mais o lado de preferência. Então, por que que um excesso de flexão de nuca gerou uma diminuição da amplitude da passada? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, a gente observou aqui uma maior altura e menor comprimento da passada, mas a posição invertida foi a que mais reduziu a amplitude da passada. Então, aqui isso é o gráfico da posição ideal e aqui da posição vertical. Então, esses cavalos tiveram uma maior altura e um menor comprimento da passada. Então, ficou mais frequente e menos ampla. Por que isso? Olha só que legal. Adoro biomecânica. Espera aí. Espera aí. Agora eu tenho que desenhar. Vocês não vão entender nada. Agora eu precisava do microfone de uma perna. Ó, rapidinho. A gente tem um músculo que chama bráquiocefálido. Esse músculo vem na região da nuca e ele tem dois pontos de inserção. Aqui eu tenho a escápula do cavalo, a escápula e aqui eu tenho o braço do cavalo. O braço do cavalo, tá? Então, esse músculo que chama bráquiocefálido, ele é um músculo que ele tem uma origem na nuca e ele tem dois pontos de inserção. Ele se insere na escápula, na paleta e ele se insere no braço do cavalo, tá? existe esse e existe outro que chama homotransverso. É um músculo que vem aqui da região mais no terço médio do percurso para essas transversas das arco-sendicais e ele vai se inserir no mesmo lugar desse outro músculo. O que que esse músculo faz? Quando esse músculo faz a contração concêntrica, que é aquela contração que aproxima os ângulos articulares, ele puxa a mão do cavalo para frente, tá? Então, é ele que traz a mão do cavalo para frente. Se eu tenho uma posição de pescoço alta e com a nuca invertida, olha o que vai acontecer. Em vez desse músculo puxar a mão do cavalo para frente, ele vai puxar para onde? Para cima. Então, o cavalo fica mais frequente e menos ângulo. Certo? Então, não tem como o cavalo desenvolver uma amplitude de passada se ele está com essa posição, porque anatomicamente é impossível. Tá? Aí a gente vai falar também de outras interferências. é um trabalho desse pesquisador aí que falou o seguinte, que o exagero na flexão cranial que é isso aqui da nuca cria efeitos imediatos como retardo na condução nervosa e também aumento do lactato de hidrogenase 4, 6, 24 horas após o exercício levando ao desconforto pós-treme. O que que isso quer dizer? Que um cavalo que está com exagero de flexão da nuca ele vai ter uma passagem do impulso nervoso para a mão diminuída, então vai ser aquele cavalo que vai perder a mão, aquele cavalo que vai, não vai ter uma coordenação daquele movimento do anterior que deveria ter, tá? E vai ser um cavalo que vai cantar a musculatura muito mais rápido, porque essa lactato de hidrogenase aqui é a enzima que a gente usa para dosar lesão muscular, então esse cavalo está tendo uma lesão muscular mais rápido do que um cavalo que está em uma posição ideal, tá? Então, isso vai reduzir o que? A protração, o cavalo perde a mão, vai reduzir essa amplitude dessa ida da mão do cavalo para frente, esse cavalo vai ter mais fadiga muscular, esse cavalo vai ter menos que o cavalo. e tudo isso obviamente vai gerar o que? A simetrícia. Por que esse desenho? Por que esse desenho aqui, Gabriela? Porque essa é uma posição ideal entre cabeça e pescoço, tá? Então, tem que haver a formação de um triângulo equilátero entre a base do pescoço, a cabeça, para que esse cavalo performe na sua máxima capacidade. E a gente vai falar dito para frente também. Esse outro trabalho científico, ele faz o que? Compara as diferentes posições de cabeça, tá? Eles fazem uma... Eles colocam alguns sensores dos músculos para medir a atividade muscular, que a gente chama de eletromiografia, tá? E aí, eles vão colocar esses cavalos em três posições, inclusive um exagero de flexão nocauta aqui, e vão dizer o que vai acontecer com essa musculatura. Aqui, ele está falando o seguinte, a gente tem dois músculos, que é o músculo esplênio, que é esse músculo azul aqui do pescoço, e o músculo trapézio, que é esse músculo laranja. O que que o esplênio faz? O esplênio, ele levanta a cabeça do cavalo, ele estende o cavalo. A gente chama ele de músculo antigravitacional, porque ele é o músculo que mantém o cavalo com o pescoço na posição que deve ser contra a força da gravidade que puxa o cavalo para baixo, tá? E o músculo trapézio é o músculo que eleva a escápula do cavalo, a mão do cavalo, por quê? A mão do cavalo, ela trabalha como um pêndulo. Então, como a gente tem o tórax, que é arredondado, abaulado, essa mão, ela tem que subir, abrir, que a gente fala abduzir, e aí ela vai balançar como pêndulo, ou para frente ou para trás, tá? Então, esse músculo trapézio é o músculo que levanta a escápula do cavalo, a mão do cavalo. Beleza. Então, ó, em geral, o esplênio trapézio contribui para segurar a cabeça, o pescoço e sustentar a cabeça contra o peso da gravidade. O músculo braxefálico, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui, ó, o azulzinho aqui, o rosa, ele tem a função de anteverter a mão, ou seja, de levá-lo com o cavalo para frente e participar também da flexão da nuca do cavalo. Beleza. Então, tá. O que eu quero saber aí? Porque quando eu tenho um excesso de flexão no calo, olha o que vai acontecer. Esse esplênio vai ser menos ativo, então o cavalo tem menos capacidade de estabilizar o pescoço dele, de elevar o pescoço dele. E o trapézio também vai ser menos ativo, então esse cavalo tem menos, ele vai ter menos elevação dessa escala. Então, ele não vai ter uma amplitude de movimento que deveria ter, ele precisa articular, para articular ele precisa levantar a mão e ele não consegue fazer isso, tá? Ele vai ter atrofia, porque está usando menos, vai ter mais carga sobre a coluna e vai interferir diretamente no gesto de março. Além de diminuir o braço de alavanca da cabeça, porque se eu tenho um cavalo assim, eu não tenho alavanca, certo? Eu tenho que ter alavanca. Aí foi um outro cavalo mangalá remachador, que eu fui atender por fazer uma visão de termografia. A termografia é uma sombra térmica, você coloca sobre o animal e ele tem uma escala de cores a depender da temperatura. então 35,7 era a temperatura maior, 26,8 a menor temperatura. A maior temperatura fica branco, local, e aí vai alterando a cor vermelha até chegar lá no rosto. Então a gente observa, aqui eu tenho uma orelha, outra orelha, aqui a região da nuca do cavalo, que é a crina, tá? Olha como esse lado da nuca esquerda tem muito mais calor do que o lado direito, ou seja, é um cavalo que está sofrendo um processo inflamatório da nuca por conta de mau posicionamento da cabeça, tá? Então, Gabriel, por que que os cavaleiros fazem isso, então? Por que que, se a gente sabe que tem tanto malefício, por que que a gente faz isso? Um pouco culturalmente, né, por erro mesmo, acho que até da própria associação, né, do próprio corpo técnico que, por desconhecimento durante muitos anos, é, acho que sem, até sem a intenção, obviamente, mas induziu as pessoas a trabalhar com o cavalo muito na pressão, na pressão, na pressão, e aí, também, por que? Porque o cavalo, quando ele está nesse movimento de hiperflexão de nuca, eu tenho a maior ativação do braxo cefálico, os movimentos da mão vão ser mais pronunciados, então, às vezes, é um cavalo que precisa um pouquinho mais de mão, sabe? E aí, você tem que ter um recurso, qual o recurso? Aí, você, você chega no ponto, tá? Mas, o que que eu quero provar? Que, é, é muito maléfico, e por isso que os jurados receberam, né, tantos treinamentos, tem recebido esses treinamentos, exatamente porque a gente está buscando hoje na raça muito mais naturalidade do movimento, né, então, a gente começou a discutir muito isso, eu acho que isso é muito bacana, isso tinha que partir mesmo da associação, dos árbitros, só que não adianta a gente só impor, sem entender o porquê, vocês precisam entender, por que que eu, por quê? por que eu não posso fazer isso? Se o cavalo melhora a mão, se o cavalo, ou aumenta a frequência, se, entende? Então, a gente precisa entender os porquês, né, entender que isso, a longo prazo, vai ter uma consequência ruim, né, então, isso também vai gerar uma fadiga crônica da musculatura, e isso vai reduzir a protração, e isso vai reduzir a pressão da passada que eu falei, vamos lá, vamos lá, e olha que interessante, esse outro trabalho mostra que o excesso de extensão do pescoço, ó, extensão, então, a gente sabe que o cavalo machador tem que ter uma posição de pescoço oblíquo, não é estendida, tá? O excesso de extensão do pescoço, o excesso de flexão no calo, vai gerar uma inversão na coluna do cavalo, e isso vai fazer o quê? Vai gerar uma extensão dos posteriores, os posteriores vão ficar fora da massa, o cavalo engaja menos, tá? Vou mostrar pra vocês por quê. Olha só, tudo que acontece nos membros interfere diretamente na coluna, tá? Quando o cavalo tá com a perna pra frente, em protração, essa coluna, olha lá, minha primeira imagem, vai estar em flexão, lembra que eu falei? Flexão é redonda, certo? Então, em flexão. Quando o cavalo tá com a perna pra trás, a minha coluna em propulsão, a minha coluna está estendida, certo? Então, o movimento da perna vai interferir diretamente no que tá acontecendo na coluna, tá? Quando eu tenho um cavalo invertido, é como se o cavalo estivesse nessa posição de posterior, tá? Vai ficar com a perna fora da massa corporal. por quê? Por causa disso aqui, ó. Tem uma imagem de uma dissecação, eu tô vendo um cavalo por dentro, tá? Tirei todas as vísceras aqui, tô olhando ele de cima pra baixo. Esse músculo chama músculo iliopsoas, tá? Esse músculo é a união do músculo psoas maior, que é o músculo que vem da coluna, junto com o músculo iliator, que vem da tuberanzete colchal, que é aquela ponta da anca do cavalo, e esse músculo que é responsável por levar a perna do cavalo pra frente. Quem engaja o cavalo é o músculo iliopso, tá? Então, aqui, ó, é uma dissecação, aqui não vai sair o sol. Mas aqui, eu tô falando o seguinte, aqui eu tenho um iliator, um solano maior, o iliator lateral e medial, aqui eu tenho o músculo oblíquo abdominal interno, que é o músculo abdominal, e eu tenho um músculo, outro músculo que vai pra perna, não interessa. Quando o cavalo vai com a perna pra frente, então eu tô puxando a perna, ó, com o cavalo pra frente, o que que vai acontecer? Além do iliopsoa estar puxando, o músculo oblíquo vai ser levado junto, então ele contrai o abdômen, leva a perna junto e flexiona a coluna, tá? Então é um movimento automático. Quando eu tenho um cavalo que está invertido, olha o que que acontece. Ó, a gente falou, a gente falou que o músculo vem aqui, ó, na região da coluna vai se unir com o outro que vem aqui da garupa, né, da pelve ali, da seguridade colchal, e vai se inserir aqui na parte de dentro do peito, tá? Quando esse cavalo está com a coluna invertida, que é o caso, esse cavalo aqui de baixo, essa, esse osso da pelve, ele vai ficar mais plano, certo? esse aqui está mais vertical e esse aqui está mais horizontal. Conseguem ver isso? O que que vai acontecer? A distância desse músculo vai aumentar aqui em relação a ele. Ó, minha bacia está aqui, tá? A perna do cavalo, o fêmur está aqui. se a minha bacia está assim para trás, quando esse cavalo faz esse movimento, concordam que vai ter um aumento da distância entre a origem e a intenção do meu soa? Então, ele vai ter que fazer muito mais força para vir para frente, para engajar o cavalo, certo? Então, é por isso que o cavalo que está com a coluna invertida, ele não consegue, a perna dele fica fora do centro da massa, né? Na massa. E, além disso, olha a posição do abdômen desse cavalo. Muito diferente desse aqui, certo? Por quê? Por que que o abdômen é importante? Porque o abdômen, a musculatura abdominal faz parte dos músculos que flexionam a coluna. Então, a coluna flexiona pela ativação da musculatura que fica embaixo das vértebras e pelo abdômen. O cavalo não consegue flexionar só pela musculatura da própria coluna. Eu uso o abdômen. Se eu tenho um cavalo invertido, olha o que acontece com a minha barriga, certo? Então, eu tenho um obstáculo para essa perna e para a frente. É diferente de eu estar assim e fazer isso, certo? Então, a própria posição interfere tanto no engajamento pela maior força do íaco, do hipstorno, quanto também eu não tenho a participação do abdômen, porque o abdômen vai estar relaxado. O que vai acontecer a longo prazo com esse cavalo? Essa musculatura aqui, de dor se lombo, ela vai atrofinhar, porque o cavalo está assim, ele não precisa, ele não alonga. Para o cavalo aumentar a força muscular, hoje, dentro da educação física, a gente sabe isso, para o cavalo ganhar a massa muscular, a gente sabe que ganha-se muito mais força no alongamento do que na contração, tá? Na contração constante, que a gente faz. Rapidinho, só para vocês não ficarem muito fortes. quando eu faço esse movimento de flexão do meu cotubelo, tá? Eu tenho uma contração concêntrica, ou seja, de aproximação do meu bíceps, ó. Meu bíceps vai ficar mais perto. Agora, quem que vai ficar mais alongado? Os tríceps. Então, essa é a contração concêntrica, essa é a contração excêntrica, contração de alongamento. Para o cavalo ganhar a força muscular, o ser humano ganhar a força muscular, hoje, a gente sabe que precisa de mais alongamento do que é essa contração aqui, do que é essa contração aqui. Então, se o cavalo está nessa posição investida, essa musculatura aqui, ela não se alonga. E aí, ele vai perder a musculatura. O que é que acontece? Perdeu a musculatura e desestabilizou a coluna, a coluna começa a bater. O cavalo vai ser assimétrico, o cavalo vai, tem estabilidade corpórea, o cavalo vai ter problema de coluna a longo prazo. Tá? 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 Outra coisa, essa aí foi até uma imagem de uma aula que eu fiz no no turma, mostrando que, olha só, esse cavalo, ele está livre, desalível. Olha a posição do cavalo em relação ao cavalo que está montado. O cavalo desmontado, ele está fazendo exatamente o que tem que ser feito. a posição de cabeça dele está certinha, olha lá. Olha o triângulo equilátero que eu falei. O cavalo está com a musculatura abdominal contraída, o cavalo está com a lombar estabilizada e olha a amplitude da passada desse cavalo. Agora, olha aqui. Tá? É claro que isso depende de ângulo, articular, medida, beleza, mas com certeza se esse cavalo estivesse numa posição certa, ele teria mais engajado. Tá? O homem do homem estaria contraído, não estaria lá, como está aí. Tá? Com certeza é um cavalo que a longo prazo vai ter dona Luca, é um cavalo que vai ter problema de coluna, é um cavalo que vai ter alteração na dissociação do movimento dele. Então, mostrando aqui que a musculatura abdominal faz parte do engajamento desse cavalo. Ah, Gabriela, meu cavalo está com dificuldade de engajamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fortalecer o abdômen desse cavalo. Tá? E eu tenho que alongar as portas desse cavalo. Porque como o cavalo vai melhorar se eu contraio o abdômen? O cavalo tenta trazer a perna, mas aqui está tudo rígido, não tem elasticidade, como é que vai fazer o movimento? Não é. Por isso, é muito mais fácil para um cavalo fazer um esbarro, por exemplo, né? Um cavalo, vamos pensar aí no cavalo de freio de ouro, um cavalo guardia. O cavalo tem muito mais facilidade de fazer o movimento quando ele está com o pescoço para cima do que para baixo. Por quê? Porque para baixo, o cavalo tem que ter um grau de alongamento na região dorsal dele muito grande, ele tem que virar um anzol. tá? Então, para o cavalo engajar, ele precisa ter alongamento de costas. Ele não consegue fazer e precisa ter contração abdominal. Então, é só para mostrar os músculos abdominais, são quatro. Outra coisa que eu já comentei, então, o cavalo fica com o movimento muito mais frequente, menos âncer, porque o músculo braxo, vocês falam, que ele está trabalhando em pé, não está trabalhando na diagonal. que ele está trabalhando, tá? Outra coisa, mais carga sobre os membros corais. Então, mais problema muscular, mais problema de estendão, mais problema de ligamento, tá? Então, o peso, ele se pronuncia na mão quando a gente coloca o cavalo nessa posição. Beleza, falando bastante sobre posição vertical, e agora vamos falar um pouquinho de perdida. invertida é o quê? O cavalo que estende menos o pescoço do que na outra posição que a gente falou, mas ele eleva a cabeça para cima, tá? Então, acontece o quê? Maior dissociação, isso vai gerar um aumento do estresse do cavalo, maior lesão da coluna, porque eu comentei que o ligamento no cal ele fica aí, impossibilitado de agir, ele está sem ação, né? eu tenho redução da amplitude da passada, diminui o comprimento da passada, pela mesma coisa que eu falei, né? E aumento da frequência. Então, essa desestabilização da coluna aumenta os riscos de lesão, eu tenho mais chance de fazer radiculopatia, por quê? Olha só, o que eu falei para vocês. Nessa região posterior do cervical, eu tenho os buraquinhos lá, os forames, que vão sair os nervos, certo? Quando o cavalo faz isso, o forame diminui, aperta mais o nervo. E aí, o que acontece? Inflama, inflama e o cavalo começa a perder eficiência do movimento da mão, que a gente já comentou. Aumenta as astroses, coluna, então o cavalo começa a perder equilíbrio no pé e também propicia a uma doença chamada piscis e spines. Vou mostrar para vocês. Aqui. Aqui foi um curso que eu dei de ver o mecânico lá no bedsheck e aí eu coloquei as fitas para representá-los. O abdômen aqui, a musculatura de dosnóbulos, o ângulo de quadril, o ângulo de ombro e o pescoço. Então, o que acontece? Quando esse cavalo está com o pescoço estendido, tá? Invertido, está invertido, certo? Olha o que acontece. O ligamento que é o ligamento no cabo e depois continua como supressionhoso, quando o cavalo dá para trás, você acha que ele vai estar relaxado ou tensionado? Relaxado. Se ele abaixa, se ele abaixa, ele estica. Se ele levanta, ele afrocha, certo? Como ele está frouxo e ele se liga aos processos das vértebras, o que acontece? Elas encostam. Tá? Quando o cavalo abaixa, ele se tensiona, ele puxa o processo de senhora. Quando ele está relaxado, ele se encosta. E aí, começa a dar um processo inflamatório entre os ossos aqui, ó. Que a gente vê aqui, ó. Os ossos começam a ficar, começam a ter uma artrite aqui, uma inflamação, o periostite começa a ter dor. Então, os cavalo começam a ter dor, começam a reagir, começam a rabejar, começam a uma série de consequências. Então, uma das coisas que a inversão causa é esse problema de colônia, tá? Isso aqui eu já falei pra vocês que no momento que o cavalo estende, ele vai ter um aumento, uma diminuição do forame, que eu já comentei com vocês, e uma maior tensão das facetas, então, do zinartroso da colônia. E a consequência, comprime essas raízes nervosas, atrapalha o movimento. Só queria mostrar pra vocês um caso que a gente já há muito anos atrás. Então, um andamento normal, tá? E aí, eu vou simular uma posição invertida de pescoço-cabeça. Olha como essa água se perde toda, muda até o barulho da batada, muda a dissociação. Vê se vocês conseguem. olha as mãos dela, olha o pé, tá? Então, é tanto isso é gerado pela posição, se o cavalo é normal, não, mas é porque a gente tem um problema de coluna, tá? E aí, a gente faz esse teste pra evidenciar a alteração na mecânica e realmente a gente se observa. Muda totalmente a dissociação, muda o equilíbrio, muda tudo, né? Então, o trabalho da Natália falou aqui, posição invertida. Em cavalo de trote, existem trabalhos mostrando que a posição de cabeça e pescoço afeta a simetria dos membros e quanto mais restrita a posição de cabeça e pescoço, menos simetria na altura da sermelha quando o animal apoiava o membro direito em relação à esquerda. Então, novamente, que isso vai interferir diretamente em estabilidade com a função. Então, apesar do estudo ser feito em cavalo de detramento, é óbvio que é cavalo do mesmo jeito e isso vai acontecer, né? Muito provavelmente também com a gelada de marchador. Olha só que coisa interessante que eu falei lá no começo, falei assim, uma das interferências do posicionamento do conjunto de frente na marcha é no sistema respiratório, lembra que eu falei? Porque essa posição de excesso de flexão no cal vai gerar redução de 50% da passagem de oxigênio para os pulmões. Tá? 50%. Então, o seu cavalo tem 50% menos eficiência de trabalho. Sem oxigênio você não tem contração muscular, você não tem uma movimentação adequada. Então, esse cavalo vai cansar mais rápido, ele vai cansar, ele andaria o dobro se ele não tivesse nessa posição porque reduz 50% da passagem de oxigênio do pulmão. Então, antecipa a fadiga muscular. E aí, isso aqui é ótimo, adoro discutir mesmo. E aí? Na tentativa de tirar esse excesso de pressão, o que a associação fez? Vamos colocar, então, a rédea livre. Porque na rédea livre a gente tira a pressão do cavalo. E aí? Essa rédea livre é boa ou não? Não é a posição ideal. Tá? Por quê? Porque o cavalo, o que acontece com a rédea livre? O cavalo tem uma falta de estabilidade. Por quê? Porque ele tem movimentos evasivos. Ele procura um apoio e ele não tem. Então, ele se desequilibra, tá? E ele perde o engajamento do membro felt. Tá? Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Nem tão na pressão e também não tudo frouxo. Tá? O cavalo vai ficar mais assimétrico, os posteriores vão ficar largados para trás. A dissociação de aterrissagem vai ser maior do que a de a decolagem que é isso. A aterrissagem é o momento que o membro toca o sol. O casco toca o sol. É uma dissociação de aterrissagem, tá? No par diagonal. E a de decolagem é o momento que esse cavalo tira o casco do chão. Tá? Então, a dissociação de aterrissagem foi maior, foi menor, tá? Menor. É menor. Quatro. É menor. Menor que a de decolagem. Então, esse cavalo, ele aterrissou menos do que ele decolou. Tá? Maior movimento lateral, que é um movimento paralista, então o cavalo vai perder estabilidade corpórea. Maior risco de lesão e isso também gera o estresse do animal. vai ter o maior comprimento da passada, óbvio, né? Pra não estar com a cabeça pra frente, que a gente falando o braço de palestra livre, e a gente falando vai ter mais impedimento, mais amplitude, claro. E aí, nós chegamos, então, agora numa posição ideal. Na primeira foto, eu tenho uma rédea livre e aqui eu tenho um posicionamento ideal. Esse é um posicionamento ideal, tá? realmente ideal. Porque eu tenho uma posição do pescoço oblíqua, eu tenho uma capacidade da musculatura pra acionar essa mão de forma exciente e eu não tenho um tossinho numa posição muito vertical, né? Atrás da vertical e isso vai permitir com que o cavalo faça realmente aquele triângulo equilátero que é o que a gente quer, né? que é o ideal pro cavalo. Obviamente, essa posição vai variar de cavalo pra cavalo dependendo da anatomia, já falei. O ângulo que o cavalo tiver aqui é o que ele vai, existe um ideal pra cada cavalo dentro da anatomia dele, tá? Desde que não ultrapaque a vertical. então, a posição ideal tem maior associação da ecolagem que vai gerar mais estabilidade com o apoio. E aí, porque é novamente a aula que eu mostrei, então, o cavalo em vida linda, você começa a observar os cavalos. A gente fala, eu fiz enduro muitos anos, eu fiz o cartão brasileiro de 160 quilômetros, eu fiz 10 anos de esporte, e aí, a gente falava, a treinadora, a gente falava assim, muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, assim, é claro que todo mundo gostaria de ter um cavalo marchador perfeito, e às vezes a gente precisa ter alguns artifícios para melhorar alguma coisa daquele cavalo. Mas, se o cavalo é marchador, genuíno, você tem que deixar ele assim, como ele foi feito para ser. Na vida natural, ele tem aí, posição ideal de cor de frente, ele tem instabilidade do doce no ombro, ele tem maior engajamento, ele tem contração abdominal, abdominal, olha aí, outro animal, também, posição nisso. Então, vamos tentar manter o cavalo limitado, assim como ele está dizendo aqui, ele está mostrando para a gente o que ele está fazendo, como que ele anda, como que ele se locomove. Então, foi o que eu falei, quando você tem um aumento da velocidade desse andamento, eu tenho um aumento da força sobre o longuismo doce, esse músculo aqui, isso vai gerar uma maior estabilização da coluna e do tronco, fazendo uma plataforma mais rígida para que as trocas de apoio sejam mais rápidas e a transmissão do empuxo mais esquiência. Então, isso que a gente falou, o cavalo marchador precisa ter as costas, a coluna estabilizada, e ele precisa ter os membros elásticos para ele conseguir fazer uma marcha ideal. E aí, a conclusão do trabalho da Natália, novamente, é que o treinamento pode alterar a dissociação, a gente viu vários percúrgios aí, levanta a cabeça, traza a cabeça, baixa o pescoço, milhares por que a gente pode fazer, a amplitude da passada e o gesto de marcha do cavalo de marcha ideal. Na porcentagem dissociação, a posição de cabeça e pescoço invertida foi a que mais dissociou. É por isso que o pessoal usa a posição invertida para encartar o cavalo. Tá? E isso está provado cientista também, tendo a posição que obteve menor comprimento da passada. No entanto, treinar cavalo nessa posição, além de diminuir o comprimento da passada, que é indesejável, também pode alterar o bem do estado dos animais. Tá? A posição recomendada para provas e concursos do Mangalaga e Machadon é a ideal, mas a porcentagem de dissociação teve a mesma média na posição vertical. Então, na dissociação não houve diferença entre ideal e vertical. Logo, ambas podem ser utilizadas sem prejuízo ao que existe a variar. Então, tanto andar com o cavalo na posição ideal quanto vertical, no quesito dissociação não vai ter alteração. Vai ter alteração o quê? Lesão, dor de nu, respiratório, tudo que a gente falou, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham atingido a expectativa de vocês. Eu tenho, então, eu trabalho em Brasília, sou veterinária há 25 anos, trabalho, tenho duas clínicas, uma unidade avançada de diagnóstico, terapia e reabilitação e clínica na Sociedade Rídica de Brasília, tenho uma unidade clínica de internação lá em Plana Altímpora, na minha... aqui é a nossa sala de imagem, então, a gente tem todo o piso emborrachado, a gente tem uma televisão onde eu transmito todos os exames que eu estou fazendo, aqui é um aluno veterinário do Rio Grande do Sul que vai fazer um treinamento, o pessoal do Mato Grosso também aí, e eu queria agradecer e deixar os meus contatos aqui, e aí a gente entra para... Deixa eu deixar esse slide aqui? E aí a gente abre as perguntas, as dúvidas, as considerações. Você me ajuda agora? Não, o Rondelante está aqui com você, viu? Teve uma menina também que pediu aqui o microfone. Vamos falar aqui o outro lado onde está todo o trânsito na rede tem que anunciar o prêmio na posição ideal. A posição ideal, né? Aham, aham. Não, eu acho que realmente é importante, eu acho que foi uma evolução boa dentro do julgamento, nessa tentativa realmente tirar o excesso da pressão. E como você falou, claro, o caval que é bem treinado, ele vai conseguir ficar naquela posição sem se perder tanto. Mas existe sim uma desestabilização que não aconteceria se o caval estivesse só encostado. Mas também isso aí depende do cavaleiro, né? O cavaleiro pode simplesmente dar essa posição ideal na rede livre. Tende a tentar procurar a posição ideal exatamente. 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 Exatamente.